Luís Ribeiro No contrabaixo, onde double bass, Jorge Carreiro Na guitarra clássica, onde clássico é o guitar Nelson Aleixo Na primeira palista que vamos escutar, depois se faz o círculo Uma noite, não era noite, era dia Que nos importa o amor dos outros Tudo que tem princípio, há de ter fim Deixam-os seguir em paz, porque são loucos São loucos, como nós ainda somos E amam como nós também amamos Deixam-os amar em paz Porque são loucos São loucos, como nós vamos um dia Canta Em ondas de saudade Alouquecidas Na força, ao vosso trago Na garganta Canta 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 Brincando em cada maré Este mar de águas paradas Que alimenta a minha fé Os barcos vão chegar Os barcos não andam Nas faras negras negras Porque o meu corpo é sinal de amor Eu visto negro muito pelo céu Eu visto negro porque trai muito por isto Ai, negro, negro, por amor te diz-tu Mas o meu fado negro não, não é Espreguiçando-se a naviar Dourou-se nos seus preguiçais Algas envoltas à espuma Das festas Mais populares por cintores Os populares por cintores Podem sair Mas já não voltam mais Dois 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 Aplausos Aplausos